Então quando acabou, o Arnold, quanto tempo você ficou? Você fez um off tudo? Acho que foi umas seis semanas, né, amor? Mas off tudo assim, parou de treinar também ou só... Ah, não. Só tirou o pé da dieta aí dos ergogênicos? Não tirou o pé de nada, eu acho. De nada? Quanto tempo eu fiquei sem treinar? Então não fui off, porra. Eu não aguento, cara. Mas o spin pediu? Ou não? O spin é um psicopata, velho. Eu saí do Europa Pro no domingo, a gente conversou ali. No domingo à noite já tinha um plano novo. No Arnold é a mesma coisa, na segunda eu tava com o plano feito. Na segunda já tava. É, que daí também ele pede, ó, ele falou assim, ó, sábado você aproveita com sua esposa, né? Aí no domingo a gente conversa sobre os novos objetivos. Aí eu também fui atrás dele e a gente conversou. Daí eu falei e a gente alinhou as ideias. Segunda já. Já tava na mão, já. Caramba. Mas essa vez eu fiquei mais tempo sem treinar, né? Agora. Porque a volta ficou muito cansativa. Hã? Desse agora, você tá falando? É. Não, eu treinei um pouco numa semana e um pouco na outra, né? Agora que eu voltei de fato, assim. Mas é bom, né? É bom, é bom. É mais pra você, que é bem pesado, né? Mas como no outro eu sabia que eu tinha pretensão de ainda competir, eu não consegui. Praticamente me endou, então. Eu fiquei uns três dias, vamos dizer assim. Ah, então nem dá pra contar. É. Mas uma semana é brabo pro cara ficar sem fazer nada, velho. Porra. Difícil. Porque daí você, tipo assim, você volta a comer. Aí você tá com energia, né? Então, no final da preparação, geralmente você tá se arrastando ali. Aí você volta e começa e fala, caralho, eu quero treinar. É verdade. Daí aquele período pós-campeonato, aquele pump absurdo. É verdade. É louco, mano. Tem que saber aproveitar esse momento também. Você fica cheio, ainda tá com a tinta ali, é louco. Eu acho que o atleta tira bom proveito desse rebote aí, pós-competição. É. E aí eu acho que foi umas seis semanas, na ponte que ele manteve só a Enantara. Hato e Primo. Ele faz as pontes dele e não é só texto. Ele sempre coloca uma cerejinha ali. E daí a gente começou tipo um mini-offzinho, assim, com um pouco mais de caloria. E a gente... O que a gente viu no Aaron é que eu entrei muito churriado, né? Então a proposta já era mudar isso. A gente viu que precisava um pouco mais de volume de perna. Então tinha insulina nos dias de treino de perna. A gente fez um trabalho específico pra melhorar isso. Ele... Daí eu também... Ele não inclui o treino no plano normal. Você paga a parte, né? Daí eu paguei um treino pra ele também. Cara, o treino é louco, mano. Como é que é o treino de spin? Cara, ele é muito nerdzão, assim, vamos falar, né? Então vem toda a planilha cheia de... Os detalhes. Feeder set. Eu nem sabia como é que era esses porra aí que sempre... Só treinava estilo Valdemar, né? Falha. Submáxima, falha e falha total. Só existia essa nomenclatura aí. Então tive que me atualizar... Negócio de uma firula, então. Nesse mundo aí. Ele é nerd, mano. É tudo detalhado e não sei o que. Despecadinho. Isso, isso. Ah, faz assim, assim, assado. Troca de coach, William. Ele é nerdzão, assim. Mas ele trabalha a parte de sistema de treino dele com muitos estímulos. Como a gente queria enfatizar a perna. O foco foi esse. Era adutores e perna. Então tinha vários treinos. Eu tinha adutor e um, dois exercícios de perna. Antes do treino principal. Eu tava treinando dois dias e folgando um. Isso é um pouco pra ajustar a rotina, assim. Mas era bom, porque os treinos eram bem extensos. Então no terceiro dia eu já tava morto. Daí descansava. Como é que ele fez a divisão do treino? A dinâmica era ABC. Mas aí tinha essas variaçõezinhas. Eu acho que era... Era um ABC com estímulos específicos... De adutor e coxa ali. Vou tentar lembrar como é que era. Ah, vou ver aqui na planilha. Era mais fácil, né? Era estilo push pro legs? Então, a dinâmica era ABC, só que daí tinha os descansos, né? Então eu acho que era AB, descanso, C, A e... Mas deixa eu ver aqui que fica mais fácil. E como é que ele é referente à questão de tempo de descanso? Ele orienta tudo isso? Tudo isso. Mas aí vai de acordo com o exercício, o que ele tá buscando. Não tem regra, depende do... É bem específico, assim. Aqui, ó. Era push A, pull B. Aí descanso. Legs A, push B. Descanso. Pull B e legs B. Só que daí, nesses dias que não era a perna, tinha uns estímulozinhos ali. Um, dois exercícios, assim. Começa, achei estranho, mas... O resultado final eu achei bem interessante, assim. Porque a perna sempre fica cheia, tá sempre com estímulo ali. Então, principalmente no final, que era aquela churriada. Parece que a musulha tava sempre viva ali. Achei que isso segurou muito, cara. Não, tua perna ficou legal. Ficou bom. A gente comentou aqui. Ainda dá pra melhorar, precisa. Por causa da minha estrutura, precisa. Isso é inegável. Mas foi o que eu mais gostei, assim, cara. E como é que ele... É um volume alto, treino? Série alta, série baixa? O volume é alto, cara. Até porque daí eu treinava dois dias e descansava um, né? Então ele dava uma... Uma compensada no volume. Uma compensada ali. Mais que nem, por exemplo, braço e ombro, quase não tinha nada nos treinos. Quase não treinei. Caramba. Tipo assim, bíceps tinha uma rosca, uma rosca escote e martelo, uma vez na semana. E tríceps tinha um bissete na semana. Você fazia dois exercícios de bíceps semana toda. E tríceps também. Caramba. Aí, claro, tinha frequência ali. Sim, que às vezes... Numa semana, acho que daí acabava caindo duas vezes. Acabava, tá. Mas é muito pouco, porra. Treinava quatro pra cada. Um dia só de bíceps. Isso. Vinte séries de bíceps e vinte séries de tríceps em um dia. É, mas a diferença é grande, né? É. Mas aí pra poder enfatizar outras áreas, né? Então você... Que braço e ombro, acho que são pontos mais fortes, assim. Então você deixa de lado ali pra equalizar mesmo o resto, né? Então você vê que foi um bagulho bem pensado, assim. Você gostou desse esquema? Adaptou bem? Dois pra um é meio foda. Mas... A divisão, assim, eu achei bacana. Por que é foda dois pra um? Ah, cara. Você não consegue organizar direito a semana, né? Tipo assim, às vezes tem uns compromissos... Não é fixo, né? Isso. Aí, quando é três pra um, ainda é um pouco melhor. Porque você... É. Parece que fica... Cai menos no final de semana ali. Às vezes cai sábado e domingo, treino. Aí, tipo... Você não consegue organizar nada. Não consegue fazer nada. Então é mais... Mais por isso. E eu tava... Eu treinei muito tempo com dias fixos. Então eu acho que quando mudou ali, ficou um pouquinho bagunçado. Adaptar, né? É. E que ele passou de cardio nesse período aí de selfzinho? Ele passou alguma coisa? É, ele deixou no começo acho que 30 minutos. Só pra... Umas quatro, cinco vezes na semana. Os dias de perna não tinha. Então dava uma média de quatro, quatro vezes. Aí depois ele vai intensificando. Mas dia de quadríceps mesmo, que era o treino oficial, nunca faço cardio. Ou não... E aí